A seguir, programa Clique Noite, oferecimento Porto Seguro. E hoje, Clique Noite, aqui em Santo André, estamos na gravação da quarta edição do Chefe Delano. Hoje, com a Lúcia Vala, ela preparou uma bacalhoada ibérica, envolvendo um pouco da tradição espanhola, tradição portuguesa. Eu acho que o pessoal gostou, gente, porque eles comeram tudo. Eu vi até passando o dedo assim, aí lambendo, porque essa parte cruzé é a melhor do prato. O Caio Urbano, arquiteto dos nossos convidados hoje, que integra a lista VIP dos nossos amigos. Eu menti ou eu falei a verdade? Ela não está ouvindo, a gente pode falar tudo aqui. O prato estava uma delícia assim. Eu adorei o bacalhau, a textura dele, a salinidade dele, que o pessoal não costuma errar, mas estava perfeito. E o azeite, lógico, que deu o toque, né? Na verdade, a bacalhauada parece um prato fácil de fazer, mas foi o que você falou. Se você não salgar direito, se você não deixar o tempo certo no forno, você pode se complicar em algo que, de repente, podia ser muito fácil, né? Exato. E lógico, né? Ela fez com todo carinho. Você vê que, como ela disse, é uma receita de família, você vê o carinho ali, de gerações ali. Então, com certeza, foi o toque final. Em cima desse assunto, a gente está aqui no meio da Delano, na cozinha funcional deles, que tem uma qualidade incrível. Mas vocês são profissionais, vocês podem falar muito mais que o mero apresentador aqui. Então, como eu disse para você um pouco antes, a qualidade da Delano está subindo demais, assim. Tem as parcerias com a Blu, com os parceiros dele. Então, você vê a ferragem, o detalhe de cada puxador, as linhas, os chanfros, que é uma coisa exclusiva da Delano, com aquela prateleira de 40mm, se não estou errado. E tem o chanfro especial, que é feito na usinagem deles, e que só eles têm. Então, a gente tem agora uma possibilidade de design muito grande, né? E, como no próprio demonstrador ali, das ferragens, eles tratam como joias. E acabam sendo mesmo, né? São os detalhes que fazem toda a diferença. Agora, tem mais uma detalhe aí. O pessoal deve estar falando, ah, mas é que ele compra na Delano. Então, ele está falando, você ainda não comprou nada. Não, ainda não. Está vendo? Não está falando porque é parceiro comercial, não. Você está conhecendo o produto, viu a qualidade e está falando. Exato. Começando agora o contato e estou surpreso, assim, infinitamente. Estou super surpreso com a qualidade, com os detalhes, com a tecnologia do QR Code e com os prazos, né? E eu estou vendo que eles têm uma seriedade. É que tem dois dias corridos, né? É um prazo que poucos podem cumprir. Poucos podem cumprir realmente. Então, estou surpreso, estou analisando. Já vi alguns projetos como eles são feitos, fechados. Dei uma olhada com o pessoal na outra loja, na outra sede ali no Ibirapuera e achei fantástico. As pessoas que estão fazendo o projeto, elas entendem o que elas estão fazendo, né? Elas não estão ali simplesmente colocando módulos num programa e fazendo o que sair. Não, eles estão atendendo o cliente, eles estão atendendo o desejo do cliente, do arquiteto. E eu acho isso que é um respeito muito grande de duas vias, né? Porque no fim, todo o nosso esforço, tanto do arquiteto quanto da Delano, é fazer o cliente feliz. Sem dúvida. E não tem propaganda melhor do que essa. Caio Urbano, arquiteto, com a gente hoje na quarta edição do Chefe Delano. Neva abraços cariosos para todo mundo de São Paulo. Com certeza. Tá bom? Obrigado, Caio. Obrigado. E a gente conversa agora com o doutor Marcelo Gambó Serrano, da Gambó Serrano Advogados Associados. É o escritório jurídico que atende o Grupo Alca, a Delano, mas principalmente o Grupo Alca, que a gente aqui aborda no Chefe Delano. Marcelo, obrigado pelo carinho da presença. Muito bom, viu? Nós temos profissionais de várias áreas, mas porque para saborear esse prato de bacalhau, não pode ser só arquiteto. Nós temos pessoas com várias visões para a gente saber se o negócio realmente está bom ou não. Exatamente. Precisa fazer uma análise multidisciplinar do prato em si. Juridicamente o prato estava perfeito. Olha, ele não tinha nenhum tipo de reclamação, vício, defeito, nada. Ele estava perfeito. Consumidor vai gostar. Muito bem feito, bem de salgado, né? Muito bem feito. Maravilhoso. Você gostou? Maravilhoso. Maravilhoso. O azeite com azeite, né? Muito bom. Muito bom. Esse trabalho seu com o Grupo Alca, como é que funciona? O escritório de advogados da Gamboa Serrano trabalhando com internamente, esses processos todos. Exato. Na verdade, nós... Quando a gente fala processo, é processo interno de trabalho, né? Não, o interno e também no contencioso, né? Então, o Grupo Alca realmente é bem diferenciado. Eu tenho 11 anos nessa área específica de imóveis planejados, né? E eu posso dizer que eu nunca vi um envolvimento da diretoria nos processos internos, na otimização, no atendimento, a preocupação com o cliente no pós-vendas. Há uma... Efetivamente, há um atendimento à legislação consumerista no que se refere a solucionar problemas, porque problemas todos podem ter, né? Problema na produção, na pressão do serviço, eles podem ter. Isso porque são muitas etapas, né? Exato. Não pode dar problema numa etapa. É um produto muito customizado, ele é muito customizado. E esse tipo de atuação do Grupo Alca, na dedicação, na elaboração dos processos internos, o ICA era um especialista nisso. Ele se preocupa em atender o código de consumidor, tem essa preocupação? Sempre, sempre. E ele se envolve pessoalmente. Quando o consumidor faz uma reclamação, ele procura saber, ele me chama, ele é enérgico e a minha equipe procura sempre atender aquilo que preceitua a lei. E ele atende, ele ouve direitinho, entende os processos e sabe o que tem que ser feito. E na questão dos processos judiciais, é uma empresa que não tem, proporcionalmente falando, uma quantidade relevante em relação à quantidade de vendas. Dá prazer trabalhar para o Grupo Alca. É bom saber disso, viu? Importante isso a gente saber. É interessante. Isso é bom para nós, mas principalmente para quem está vendo e que vai imobiliar a tua casa, vem conhecer aqui. Porque olha, é nesse nível que aqui a coisa funciona. É verdade. Obrigado, doutor Marcelo. Um grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. O que conecta você aos seus desafios? O que transforma seus projetos? Você sabe que pode ir além. Seja qual for seu desafio, nós temos a solução. Cloud Computing Local Web. A partir de 2 centavos a hora. Local Web. Conectados com seus desafios. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Olá, sou Icara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho. Fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. Aquele que é noite, hoje aqui no CK, em São Caetano do Sul, estamos no quarto prêmio. Sou o Sul Caetanense, de excelência em gestão ao meu lado, o Arthur Eugênio Furtado da Shoa, gerente do Sebrae, grande ABC. Arthur, um prazer revê-lo, meu amigo. Boa noite. E parabéns pela importância do apoio do Sebrae. Há uma iniciativa também muito importante aqui de São Caetano do Sul. Sem dúvida. E a gente reconhece isso. Quer dizer, o reconhecimento de um prêmio como esse para um empresário é um aspecto importante no sucesso da empresa. Ela faz, ela acontece e precisa ser reconhecida. E a ferramenta que utiliza para reconhecimento, que é o diagnóstico de excelência em gestão, é uma ferramenta testada, aprovada. Então, efetivamente, esse prêmio traz uma bagagem muito boa para o empresário, além do feedback que ele recebe após a aplicação do diagnóstico. Com certeza, ele utiliza este prêmio, esta homenagem, para depois, esta chancela no seu material de divulgação, de apoio, para mostrar que é uma empresa que foi premiada em São Caetano, num trabalho de gestão. Isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Porque isso é o que faz a diferença. Quer dizer, a partir do momento que ele começa a olhar para a sua empresa, como qualquer um de nós, uma analogia muito comum que eu faço lá no Sebrae, quando nos procuram, é o médico. Quando você vai ao médico, você faz um diagnóstico. No ano seguinte, você repete o diagnóstico, para saber se a doença que você tinha curou, se tem doença nova. Com a empresa não é diferente. Então, a importância dele fazer o diagnóstico, ele apresentar e de ele ouvir o resultado desse diagnóstico, é muito importante. Ele consegue saber os erros, os acertos, as falhas, para poder acertar, melhorar o seu processo de produção. Esse prêmio, ele também chega a oferecer isso, então, aos empresários. Sim. Aí, após o diagnóstico, aquilo que aparece, a gente trabalha uma trilha de capacitação para ele, para que ele melhore. Até porque o mercado é uma coisa muito constante. Ele muda constantemente, o mercado é dinâmico, novas exigências do consumidor, um cenário adverso. Ele precisa estar preparado. E, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico ajuda. E o conhecimento é a base de tudo, né, Arthur? Sem dúvida. Você oferece muitos cursos, né? A gente oferece cursos, a gente oferece programas, inclusive, de comportamento, para avaliar o comportamento empreendedor. Porque, veja, a empresa é constituída de pessoas. E pessoas são elas que fazem a diferença no sucesso de uma empresa. Então, o comportamento do empresário é um outro aspecto muito importante. A gente tem, né, infelizmente, principalmente na economia regional, um alto índice de demissão nas empresas. E, normalmente, essa pessoa que ela é demitida, ela pega o fundo de garantia e, rapidamente, vai montar o seu pequeno negócio, achando que, com o dinheiro e com a vontade apenas, ela consegue conquistar o mercado. E, aí, vem o problema do número de empresas que quebram, que falem, né, em questão aí de 12 meses, de 24 meses. E a gente sabe que é uma preocupação do Sebrae, justamente, evitar esse problema que hoje nós temos em todo o Brasil, mas o ABC, isso é uma pergunta. Sem dúvida. A taxa é uma taxa significativa. Primeiro, três dicas rápidas. Por favor. Três dicas rápidas para o empresário que pretende montar um negócio. Primeiramente, planejamento. Faça um planejamento inicial. Procure o Sebrae. A gente ajuda a montar e analisar esse planejamento. Segunda dica. Gostar do que vai fazer. Ter prazer em todo dia acordar para abrir a empresa. E terceiro, que é fundamental, o comportamento empreendedor. Quer dizer, ter o comportamento de um empresário. E a gente percebe isso naquelas empresas, às vezes duas empresas do mesmo ramo, que são vizinhas. Uma tem bastante cliente e a outra tem poucos clientes. Quando a gente vai observar, é o empresário que está fazendo a diferença. E isso vale para a pequena empresa como vale para um Bill Gates da vida. A diferença da empresa do Bill Gates é o Bill Gates, sem dúvida nenhuma. E aí vem a história do conhecimento, os cursos que o Sebrae oferece, em sua grande maioria, gratuito. Uma parte é gratuita, mas independente do valor que é pago, eles são subsidiados. Todos os cursos do Sebrae são subsidiados. É um valor muito abaixo do valor de mercado. Normalmente, independente da área de atuação, o novo empreendedor pode procurar o Sebrae, que sempre é amparado. Independente da área. Sim, qualquer área. Indústria, comércio, serviço, agronegócios. Hoje, muitos que pretendem montar uma startup nos procuram. Então, a gente tem programas de apoio para todo tipo de empresa. Hoje, o Sebrae atende em todo o ABC. Nós temos unidades em toda a região? Nós atendemos a sete cidades. A gente tem um plano de expansão para colocar postos de atendimento em cidades. E a gente vai iniciar isso em 2017. A ideia é que a gente consiga realmente atingir o território. Hoje, a gente atinge através de unidade móvel. Mas a proposta... Unidades físicas nós temos aonde no ABC? Em Santo André? Em Santo André. Por enquanto, exclusivamente em Santo André. Em Santo André. E atende com as unidades móveis das outras seis cidades. As outras seis cidades. E a gente também leva os nossos consultores para parceiros, como a Associação Comercial, Sindicatos de Comércio Varejista, para fazer os trabalhos lá. Inclusive, a própria Associação Comercial de Santo André, a CISA, realiza mensalmente inúmeras palestras em apoio com o Sebrae. Inclusive, no Conexão Assis, a gente mostra várias delas. Então, você que precisa um pouquinho, está com uma pequena dificuldade, procura o Sebrae, que é uma ótima entidade, um órgão importantíssimo. A gente, com o programa, a gente utiliza lá, né? A equipe do Sebrae, olha, é excelente. A gente recomenda, vale muito a pena, Arthur. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. E parabéns pelo apoio ao prêmio, super importante. A marca do Sebrae qualifica o que já é qualificado, mas qualifica ainda mais o prêmio, super importante. Sem dúvida. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E o Sebrae está à disposição. Empresário, você que pretende montar uma empresa ou tem, quer tirar alguma dúvida, nos procure. Arthur, Eugênio, Clique Noite, hoje, aqui em São Caetano do Sul. E o Sebrae está à disposição. O que conecta você aos seus desafios? O que transforma seus projetos? Você sabe que pode ir além. Seja qual for seu desafio, nós temos a solução. Hospedagem Local Air, a partir de R$ 14,90 por mês. Local Air, conectados com seus desafios. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele ali não é seu pai? Não, claro que não. Não, claro que não. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil. Do Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. E a gente conversa agora com o Anselmo Proença, que é presidente do Conselho Deliberativo aqui da Ramaçã. O Anselmo Proença é um boa noite. Claro que é uma noite de grande festa, motivo de enorme comemoração. 86 anos do nosso querido Anselmo. Boa noite, parabéns. Boa noite, Ademir. Na verdade, hoje nós estamos celebrando a vida. A vida desse clube é a vida dos associados, né? Porque muitos daqui fazem isso aqui, o quintal da sua casa. Eu mesmo, por exemplo, é aqui que os meus filhos começaram a praticar esportes. Então, não tem coisa, assim, como eu disse, não tem coisa melhor do que o Aramaçã, né? Que é os momentos de lazer. E mais, é aqui que nós fazemos amigos. Eu mesmo posso dizer que boa parte dos meus amigos... Estão ligados ao Aramaçã. Estamos aqui, estão ligados ao Aramaçã. E há uns anos como associado? Há mais de 30 anos, Deus. Mais de 30 anos como associado. Praticante de algumas atividades, agora nem tanto, agora mais focado no Conselho, né? E já são três gestões que nós estamos no Conselho. Então, às vezes, você acaba focando mais na parte das leis, né? Da regulatória ou do clube, do que exatamente na atividade. Agora colocando o tijolinho de outra forma, né? Com outro grau de importância. Primeiro, participando das atividades, junto com a família, que só continua, claro. Mas agora também se envolvendo e colocando o tijolinho para construir um Aramaçã cada vez mais forte, né, Anselmo? Então, é o que eu falo. Eu tenho esse trabalho, que é um trabalho voluntário, mas com muito prazer. Aquilo que eu aprendi na vida, eu estou tentando doar para o clube. Doar em função do que ele já me deu. Então, é assim, talvez a gente não tenha tanta condição para praticar esportes, né? Mas nós podemos dar uma contribuição muito maior, que é na base, no alicerce do clube. Em termos de leis, de acompanhamento, enfim. Todo o processo que está dentro de um conselho deliberativo. O show, vocês perceberam que da banda aumentou um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho mais alto, porque nesse momento, entre a nossa querida banda Faixa Nobre, uma das melhores que nós temos em São Paulo, que sempre faz questão de participar dos aniversários do clube, uma ótima escolha, está acabando a Faixa Nobre mais uma vez, Anselmo. A importância e o objetivo principal do conselho deliberativo, qual é? O conselho deliberativo, um papel importante é estabelecer as regras, as leis, né? Deliberar e aprovar o orçamento e todo o processo administrativo do clube, de uma certa forma, sendo o guardião das leis que regem o clube. Um clube como esse tem que ter leis muito claras. E o papel é esse. E nesse momento que o clube passa por um processo de reestruturação administrativa, com a chegada do próprio Wilson na diretoria, o papel tem um conselho muito forte de alicerçar essa diretoria a partir do momento em que ela pega o... está trocando o motor no carro andando, né? Então, esse papel o conselho tem que ter. Existe um papel político do conselho, obviamente, mas ele pode colaborar muito na administração. Então, esse é o papel do conselho agora, nesse momento que é um momento delicado e precisa de união, não só do conselho, dos associados também. Todos os associados têm que contribuir. Se nós queremos o clube cada vez melhor, para termos mais 86 anos pela frente. É o que a gente espera dos conselheiros e também dos associados. Quantos conselheiros são? São 100 conselheiros. 100 conselheiros. E mais aqueles ex-presidentes que podem participar através de inscrição dentro do conselho. Vem de aqui mais uma vez para a Benítez Aramaçã, o Ansel, o Proez e todos que fazem desse nosso querido clube um dos mais fortes da grande São Paulo e que venham mais 86, mais 86 e queremos estar aqui sempre, Ansel. Com certeza, com certeza. Obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Olá, sou Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. Do Grupo Alca são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastrea todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. O que conecta você aos seus desafios? O que transforma seus projetos? Você sabe que pode ir além. Seja qual for seu desafio, nós temos a solução. Hospedagem LocalWeb. A partir de R$ 14,90 por mês. LocalWeb. Conectados com seus desafios. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele ali não é seu pai? Não, claro que não. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. E o Clique Noite hoje aqui em São Bernardo. Estamos em Estação Leopoldina, numa grande festa. É o terceiro encontro para os arquitetos, especificadores, designers. Os outros dois foram caldos, sopas deliciosas. Estava friozinho, hoje é noite de risoto. É um evento do Ateliê Petrópolis, da Toda Esquiri Golden Square Shopping. A única Toda Esquiri dentro de um shopping aqui em São Bernardo, no Golden Square. E eu estou com essas meninas lindas. Que tem uma coisa muito legal que elas estavam contando para a gente. Eu estou com a Carolina e com a Marina. A Marina e a Carolina. Elas se tornaram sócias há um mês. No Estúdio Mac. Gostei do nome. Boa noite, me deixa eu dar um beijo nessas meninas lindas aqui. Mac por quê? Mac, Marina e Ana Carolina. Aí unimos tudo, ficou Mac. Ficou Mac, exato. Gostamos do nome. Achamos que foi bom. E Estúdio Mac é Arquitetura Interiores. Vocês devem estar numa expectativa, numa ansiedade, para a coisa acontecer muito rápido. Exato, muita expectativa, muitos planos, muita correria, noite sem dormir e assim vai. Porque vocês são especificadoras, cada uma trabalhava por conta própria, tinha seus escritórios individuais, certo? Sim, certo. Especificava com seus clientes. Certo. E por que a união? Ela era melhor sozinha, fica aqui, ela ali, né? Na verdade a gente percebeu que não, na verdade a gente percebeu que unindo forças a gente teria um mundo aí para ser descoberto. Aquele ditado, a união faz a força, né? Exatamente. Juntando as qualidades das duas. Muito melhor do que a qualidade do efeito de uma só, né? Vocês já especificavam individualmente o ateliê? Sim, sim. Vocês já eram parceiras deles. E agora nessa união muito mais. Muito mais. E nos uniu ainda mais para o ateliê. Porque o ateliê, ele é muito... Mas vocês são de São Paulo, vem fazer o que aqui? Pois é. Tem tanta loja boa em São Paulo, né? Sim, tem muita loja boa em São Paulo. Eu sou um grande defensor do ABC há 15 anos antes de falar disso. E eu não sou... Assim, eu nunca tinha vindo para o ateliê. Eu vim para o ateliê por causa da Todeskine e do ateliê... Todeskine Golden Square, né? E do ateliê. Que são as lojas que eu conheço daqui e que eles são muito bacanas. Eles agregam muito para a gente e eles nos facilitam. Então, assim, eles são rápidos, tem um ótimo preço, os clientes adoram. Mesmo o pessoal de São Paulo vem para cá, eles gostam do produto? Muito, porque é assim, é diferente. Então, você traz um cliente, o cliente se sente bem, o atendimento é diferenciado. Então, é completamente diferente de você levar em uma loja que ele é mais um. Aqui ele é tratado de uma maneira diferente, entendeu? E o cliente gosta disso. Nossos clientes são todos de São Paulo. Até não temos nenhum mercado. E eles procuram dentro do que eles oferecem, eles trazem a pessoa para cá. E eles têm adorado. Todos, todos os meus clientes têm... Os últimos, assim... Acho que 80% dos últimos clientes, do último... No último um ano, foram todos 90% do ateliê. É que nós do ABC, nós somos foguete mesmo. Meninas, não posso deixar de perguntar o endereço do onde está o MAC. Vamos falar do que está o escritório de vocês. Nosso escritório agora é na Vila Mariana. Tá. Também não é tão longe da região. Qual que é o endereço? É Rua Santa Cruz. É... Rua Santa Cruz? Isso. Isso vocês veem, que o apresentador não mente. Porque é o seguinte, eu não falei que elas estavam ao meio só, com a parceria. Elas nem decoraram aí no endereço. Mas aí no processo de edição da nossa super equipe da TV+, da BC, está aqui o nosso vídeo. A gente vai ser bacana com vocês. Vai entrar o endereço, o site de vocês, o telefone, para que o pessoal possa procurá-las. Gente, uma simpatia as duas. Vale muito a pena, viu? Obrigado pelo carinho. Muito sucesso para vocês. Vocês possam crescer muito. Quero daqui uns cinco anos estar falando do progresso de vocês, com uma equipe enorme de parceiros e tudo mais. Isso aí. Tá bom? Obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigada. Grande beijo para vocês, tá bom? Muito sucesso. E a gente continua aqui no Ateliê, hoje em Petrópolis, toda a esquina e Golden Square Shopping, no Estação Leopoldina, terceira noite, hoje em encontro dos profissionais, noite do risoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.